As igrejas católicas estão cada dia mais vazias, cada dia mais sumindo, porque os católicos estão sumindo da igreja, hein? Bom gente, o negócio é o seguinte, a igreja católica não muda seu sistema, é a mesma labainha, as mesmas missas, as mesmas rezas e as mesmas pregações. O povo tá de saco cheio com isso, o Papa não muda, os padres não mudam, as categuesses são as mesmas coisas, as missas dão vontade de dormir, o padre reza, uma Maria, um Pai nossa, uma coisa ali, outra ali, e a mesma lenga-lenga. Por que que as igrejas católicas estão vazias cada vez mais? Tá vazia, tá sumindo os irmãos, só vão na missa uma vez por semana e quando vai? É aqueles gatos moeados, pouquinha gente, só os antigos, os jovens não estão procurando a igreja católica mais. Por quê? Porque não tem nada pra oferecer, precisa mudar, mudar o sistema, mudar as vocações, mudar os ensinamentos, fazer uma missa mais alegre, mais cheia da graça, os louvores mais gostosos de se louvar, mas fica lá aquele grupo de louvor, Ave Maria, Ave Maria, só isso! Não muda, não muda, não muda o sistema, as canções é a mesma coisa de 50 anos atrás. E quem que vai nas missas? Pouca gente! Por quê? Porque não tem graça! Não tem uma pregação viva, não tem uma pregação eficaz, é aquela coisa lida, escrita, pré-determinada! E a igreja católica tá com tendência pra ir cada dia pior. Por quê? Porque não muda! Não muda a pregação, não muda nada. Bom, já falei disso. O fato é que os carismáticos estão querendo tomar conta do mundo! É! É, irmão! Por quê? Porque os padres não fazem nada, os diáconos não fazem nada, o grupo de louvor da igreja tradicional não faz nada, é a mesma coisa, sempre, é o mesmo igual. Então tá na hora de mudar! Mudança já! O evangelho precisa ser mudado como dia, todo dia muda, todo dia acaba amanhã, é um dia diferente do outro, hoje não é igual ontem, amanhã não vai ser igual hoje! Os padres precisam ter isso na cachola! Por quê? Porque senão as igrejas católicas vão acabar fechando suas portas! Bom, não fecha porque os padres vão ficar lá! Infiltrados na batina, rezando a mesma reza, o mesmo Pai Nosso, as canções é iguais, tudo a mesma coisa, não muda nada, precisa mudar! E não fica dependendo de Papa! Ah, mas o Papa não mandou! Que Papa? Deixa o Papa pra lá! Vamos mudar a igreja! Vamos fazer o evangelho ser mais gostoso de ser ouvido! Porque senão vai ficar lá mesmo essas coisas que eu quis dizer, entendeu, né? Bom, o fato é que parabéns aos irmãos carismáticos que estão rebentando a boca do balão! Estão cantando, estão pregando, orando no Espírito Santo, mensagens edificantes gostosas de ouvir! Mas os católicos verdadeiros que abram os olhos! Sim, que abram os olhos! Porque senão os irmãos vão tudo embora! Tenho dito! Não me critique! É verdade o que eu estou falando! Se inscreve no meu canal! Aperte as notificações aí embaixo! Porque conhecereis a verdade e a verdade vós libertará! Está no tempo, gente! Estamos no século XXI já! Daqui uns dias estamos em 2020! E não vai continuar do jeito que está, porque do jeito que está vai ficar pior! E vamos servir a Deus com alegria! Não importa, seja católico, carismático, crente, espírita, umbanda, candombra, que seja o que for! Vamos servir a Deus! E não se esqueça! Se inscreva no meu canal! E aperte as notificações! E tenho dito, hein? Essa é a verdade! A verdade liberta a gente, hein?